O presidente da Câmara dos Deputados é acusado de ter contas não declaradas em bancos suíços. Ele nega. Apesar da polêmica e de pressões, o parlamentar afirmou que não vai renunciar. É importante deixar claro o seguinte, eu fui eleito para casa. Aqui só cabe uma maneira de eu sair a renunciar e eu não vou renunciar. Então, aqueles que acham que pode contar com a minha renúncia, esqueçam, não vou renunciar. Cunha disse ainda que o maior escândalo de corrupção do mundo é do governo brasileiro. Uma referência a uma frase da presidente Dilma Rousseff, que disse lamentar ao comentar sobre as supostas contas de Cunha na Suíça, que o caso acontecesse com um cidadão brasileiro. Nessa segunda-feira, Cunha também protocolou no Supremo Tribunal Federal recursos para dar prosseguimento aos pedidos de impeachment da presidente no Congresso. Nessa segunda-feira, Cunha, 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 Cunha.